Olá, gente! Eu sou a Steffi e hoje eu vou mostrar a minha universidade, o Rhein-A-Campus, para vocês. Eu gostei do familiar faces e o fato que os professores são muito fácil de reach. Eu gostei de estudar aqui por causa de muito, amigas, pessoas amigas. Eu gostei do familiar. Eu gostei do familiar. Eu gostei do familiar com o rhein. Eu gostei do familiar com o rhein. Eu gostei do familiar com o rhein-A-Campus, que é um lugar para viver. Então tá, pessoal, eu espero que vocês gostaram do meu dia aqui na minha universidade e espero ver vocês aqui em breve. Tchau!